bom bom dia galera esse primeiro vídeo eu vou fazer é dando a minha mensagem oferecendo a minha mensagem de um feliz ano novo muita paz no coração e que nosso país melhore né os políticos deixam de olhar para o próprio bolso e passe olhar para a população e e que o amor incondicional reino dos corações das pessoas nesse ano que vai se iniciar é e desejo um maravilhoso Réveillon a todos e que Deus ajude a todos os meus 125 inscritos e os que virão e mais todo o Brasil e o mundo nessa virada de ano ano muito obrigado por ter me acompanhado todo esse ano e é em 2017 o canal vai continuar ainda mais um conteúdo mais mais que eu trarei mais e mais qualidade para vocês a seguirem acompanhar do canal e no mais ela é pós festas